Porra, meu amigo, não existe isso que você tá falando. Todos os champions do jogo vão depender do time. LoL não é um jogo de 1v1. Se você jogar 1v1, vai jogar outra coisa. LoL é 5v5. A galera viaja muito, né? Se é 1v1, vai jogar Street Fighter. Ou bem, fala o campeão que não depende do time. Não descobriu um ainda. Kenan, Belpet, bonecos roxos. A rosa negra irá desabrochar novamente. Anivia, Catarina não depende do time. Catarina é um ótimo exemplo de boneco que depende do time. Porque os dois primeiros jogos da live de hoje, a gente jogou contra Catarina extremamente fidadas. Não fizeram nada. Porque num jogo tinha uma pop e no outro tinha uma all-star. E elas estavam muito fidadas. O certo é que a gente joga de bota de... O certo é que a gente joga de TP, né? Eu não tô afim. Ai, fui olhar a Belvete ali. Ai, eu morri. Cara, essa runa é muito roubada. Esse impacto repentino. É só que não era pra ter tomado esse gank. Cara, o foda é que é muito, muito, muito bom fazer bota de MR aqui, mas... O que é isso? Ops. Mas pra mim, passeou e salvou um pouquinho, né? Ok. Ah, mas é o job do... Nunu fazer isso, pô. Vou olhar sem escape, sem flash. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Psss. Eu, ironicamente, não é ruim esse item, tá? Ah Eu não sei se ela tem ult, eu não vou não Ora meu clone ganhou o Banshee Eu não tinha escolha né, eu tinha escolha, eu acho que não né, é o único que eu A primeira chance era desviar do W da Syndra, mas assim de perto é difícil porque é quase instantâneo né, quando ela pega e joga, ela que tem que errar na real Alguém joga essa fiora fora Não devia ter ido na Ashe, ela já tava morta Não devia ter ido na Ashe, ela já tava morta Não devia ter ido Não tem guerra! Fácil ela tancar o... Ela tancar a flecha pro Nunu. Tem alguém aqui. Quem que era? Quase. Você é Bastila? Vai bicho. É o Sebastião lá? É o bicho. É o bicho. É o bicho. Você pode entrar. Você pode entrar. Está me derrubando. Seu corpo. Não é. Eu não posso. 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 A Crest tá viva. Essa alma agora ia ser clean, hein? Era o Dream do Dream Pode ter me visto, né? Não, 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 não. Por que tudo é difícil, nada é fácil? Eu acho que vai entrar, né? Pô, pegou visão? Não pode ser. Meu Deus, o auto-attack não é sim, esse cara é muito ruim! 10 segundos pra Niko, como vai rolar? Rolou. Rolou de algum jeito, não sei como, mas rolou. Rolou, fazer o que? Rolou. Era pra rolar? Não era, mas rolou. Rolou. Posso honrar Landerway duas vezes? Rolou. 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 Rolou.